Quem me pegueá, quem me pegueá, quem me pegueá, caca cá 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 Come drible, vamos lá, come drible, vamos lá Quem se pegueá, caca cá cá, quem me pegueá, caca cá cá Come drible, vamos lá, come drible, vamos lá Ô rocha! Alô, Jateri, já sai se for, meu parceiro Rai, rai, raio Acervo em ons.beta Em bateria de blusa e que eu sou craque, igual ao repelento Sempre na mídia, comissado, rodeado de mulher Na arte de amar eu sou do tipo, Fábio Júnior, expert Só cada nível, xuxa tá pegando no meu pé Tudo no chilo, nem marco, não parte pra cima, sabe da qual é? É a drible, quer me pegar, cacacacá, quer me pegar, cacacacá Toma em drible, toma em drible, quer me pegar, cacacá, quer me pegar, cacacá Toma em drible, toma em drible, quer me pegar, cacacá, quer me pegar, cacacá Toma em drible, toma em drible, quer me pegar, cacacá, quer me pegar, cacacá Toma em drible, toma em drible, direita cisca, esquerda cisca Rebola, 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 separa Direita cisca, esquerda cisca, rebola, 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 supera Isso é a Blitz, hein? Sucesso! Arrocha, né? Em matéria de música eu sou crack, igual ou repelendo Sempre na mídia, cobiçado, rodeado de mulher Na arte de amar, eu sou do tipo, Fábio Jr, expert Sogada em nível, chucha tá pegando no meu pé Tu no estilo, nem maco, não parte pra cima, sabe da qual é? É drible! Quer me pegar, ca-ca-ca-ca, quer me pegar, ca-ca-ca-ca Tome drible, tome drible Quer me pegar, ca-ca-ca-ca, quer me pegar, ca-ca-ca-ca Tome drible, cole drible Direita cisca, esquerda cisca Rebola, 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 separa Direita cisca, esquerda cisca Rebola, 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 separa Isso é a Blitz, hein?